Por meio das pinceladas, o sentimento é expressado. Algumas telas são mais românticas, outras mais críticas. No fim das contas, o que importa é o processo de criação delas, e claro, o resultado. Essas obras foram feitas nas oficinas promovidas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS de Braço do Norte. É no projeto Despertando Talentos que jovens infratores têm a oportunidade de desenvolver a técnica. Concentração, coordenação, exercício de memória, inteligência emocional. Então, a arte é poderosa no sentido de encontrar esse centro, essa calma, é um jeito de lidar com a mesma questão. O projeto, que só é possível graças ao apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário, já está no segundo ano. Antes disso, os adolescentes encaminhados ao CREAS cumpriam as medidas socioeducativas em instituições como escolas e hospitais, onde eram designados para realizar atividades consideradas braçais, como limpeza, por exemplo. Situação que muitas vezes causava grande desconforto a esses jovens, que acabava também fazendo com que eles desistissem de cumprir a medida naqueles locais. Hoje, com o Despertando Talentos, a situação é bem diferente. Tanto que os trabalhos dão resultado. Todo ano, as obras são expostas para a comunidade em mostras artísticas. O trabalho e a autoestima é uma reação muito linda, da própria família, olhando eles diferentes também. Hoje, 24 jovens participam do Despertando Talentos. Além da pintura, o projeto também conta com oficinas de música, onde os adolescentes aprendem a tocar instrumentos. Apesar de ser um sucesso, a equipe multidisciplinar trabalha com pessoas que cometeram atos infracionais. E por terem uma história de vida geralmente difícil, sempre há dificuldade no início das atividades. Um questionamento que a gente faz nessa primeira acolhida é como você vê o seu futuro. A maioria deles para, olha, pensa e muitas vezes não se vê num futuro. Então, eu sempre peço. Então, vamos refletir um pouquinho sobre daqui a um ano, como que você pensa estar. O projeto é tão inovador que foi selecionado para ser apresentado em nível nacional. O evento é o 4º Congresso Brasileiro de Gestores e Trabalhadores da Assistência Social, que ocorre do dia 14 a 18 de outubro no Rio de Janeiro. A expectativa, é claro, é voltar com a premiação. É uma grande conquista a gente poder mostrar para o restante do Brasil o quanto a política de assistência social tem avançado na nossa região e principalmente no município de Braço do Norte. E essa não é a primeira vez que um trabalho dos profissionais da Prefeitura de Braço do Norte de incentivo às boas práticas é apresentado nacionalmente. Neste ano, o projeto Carinho Estranho, que orienta sobre casos de abuso sexual, foi premiado em um evento que ocorreu em Gramado. E ainda, no Congresso que ocorre neste mês, um outro projeto também vai ser apresentado, o Coxa de Retalhos. Eu, como gestora da Secretaria, com confiança da administração, eu só tenho a agradecer pela equipe que a gente tem, porque é desse conjunto de pessoas que está saindo desses projetos. Está sendo algo muito valioso.